Opa pessoal, beleza? Então vamos lá, mais uma aula. Hoje vamos fazer na prática o cálculo da ferragem desse motor para a gente poder estar gerando um esquema para estar regulinando ele. Esse aqui é um motor 5CB da VEG, monofásico, dois polos. Eu já tenho um esquema dele, trifásico, dois polos. Eu já tenho um esquema dele, veio o original. Ele veio com dois fios, 19, 31 inspira, ligado tudo em sério. Lembrando que eu, na minha forma de regulinar, eu sempre tive um esquema considerando que ele está ligado em sério. Aí depois a gente vê a ligação que vai ser utilizada. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, os passos para a gente poder estar fazendo o cálculo. A gente precisa primeiro achar o passo polar do motor, o fluxo magnético estimado, o número de espiras por fase, depois o número de espiras por canal e por último o fio que vai ser utilizado. Vamos primeiro pelo passo polar. Gente, o passo polar de um motor elétrico, como é que é o motor elétrico? O passo polar do motor elétrico é simplesmente o passo dos polos que vão ser gerados aqui quando o motor estiver ligado. Como ele é dois polos, vai ter dois polos magnéticos. É a medida desses polos na circunferência. Você pode ver aqui no cálculo que você multiplica pi pelo diâmetro. 3,14 é a mesma coisa que pi, é mais arredondado ali pelo diâmetro. Então você pega toda coisa que você pega, tudo na matemática, na física, você pega uma medida e você pega o diâmetro e multiplica por pi, você vai achar a circunferência. Por exemplo, essa caneca aqui, eu pego o diâmetro dela e multiplico por pi, eu vou achar a circunferência dela. Entendeu? Então o passo polar aqui, está vendo? A gente está achando a circunferência do motor e dividindo pelo número de polos. Para quê? Para você achar o passo polar. Então esse motor aqui, a metade dele para cá vai ser o passo polar positivo e a metade daqui para cá o passo polar negativo. Para que é importante saber isso no cálculo? Para bosta nenhuma, é só para o seu conhecimento mesmo. Então vamos lá. Vamos achar o passo polar. O diâmetro dele, deixa eu só pegar aqui, eu já anotei as medidas desse motor. O diâmetro dele é 7,5 centímetros, o pacote é 10 centímetros, a gente vai trabalhar com centímetros, 24 canais, a corrente dele é 8,52, achada na placa. Beleza? Então vamos lá. O diâmetro, pessoal, para quem não sabe, é essa medida aqui do diâmetro do motor e o pacote é a largura do estator. Beleza? Então vamos lá. Para achar o passo polar, a gente vai pegar o diâmetro do motor e dividir por π. Pelo diâmetro. E dividir pelo número de polos. π é 3,14, arredondado, vezes 7,5. Dividido, tudo isso dividido por 2. Então vamos lá. 3,14 vezes 7,5. Primeiro você faz em cima, depois você só divide. O resultado, 23,55, que é a circunferência aqui, do estator, você divide pelo número de polos. Então o passo polar é 11,7 centímetros. Arredondado. 11,7 centímetros. O segundo passo é só o fluxo magnético estimado. O fluxo magnético, ele vai ser medido em Maxwell, é a quantidade de ondas eletromagnéticas que vão atingir o rotor, o induzido, para poder estar gerando o conjugado ali no motor. Beleza? Então vamos lá. Fluxo magnético, você pega a constante 5, que é a indução estimada no entreferro, 5K graus. Você pega 5. 5 vezes o passo polar, que é 11,7. Vezes a largura, o pacote, que é 10. 585. Tudo isso dividido por 1.000. Está vendo? Você divide por 1.000. Dividido por 1.000. 0,58. Vamos fazer aqui. Você pega... Vou reescrever aqui para ficar mais fácil. O Maxwell vezes o passo polar, vezes o pacote do motor. Tudo isso dividido por 10 elevado a 3. Vamos lá. 5 vezes o passo polar, 11,7, vezes a largura do pacote. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 3. 10.000. Só estou potencializando para ficar mais fácil de escrever aqui. O resultado disso... 10 elevado a 3. Beleza. O resultado disso vai dar 0,58. 0,58. Certinho? Achando o fluxo magnético estimado, que está em Maxwell, 0,58 Maxwell, a gente vai achar o número de espiras por fase. Você pega 50 vezes a tensão RMS de trabalho, no meu caso vai ser 380 volts, dividido por a constante 2,22 vezes... A constante 2,22 vezes o fluxo magnético estimado, que é 0,58, vezes a frequência, F é frequência, vezes 60 Hz, vezes o... Esqueci o nome, rapaz. O fator de enrolamento, que é 0,96 para o motor, para esse motor. Onde que eu acho isso aqui, no manual da WEG? A gente vai estar... Entra no nosso grupo e pede que a gente manda para você, beleza? Então vamos lá. 50 vezes 380 dá 19.000. Beleza? Você resolve em cima primeiro e depois você resolve embaixo. 50 vezes 380 dá 19.000. Vai salvar na memória e eu posso apagar. 2,22 vezes 0,58 vezes 60, que é a frequência, vezes 0,96. Deu 74,16. Eu venho aqui na memória, 19.000 dividido por 74. 256 é arredondado, né? Gente, nunca dá exato. Sempre que você vai calcular algo na física, na matemática, sempre, nunca dá exato. Você arredonda, você trabalha com casas decimais de precisão. 256 espiras por fase. 256 espiras por fase. Quer dizer, cada fase vai ter 256 espiras. Agora, para a gente achar o número de espiras por canal, a gente pega o número de espiras por fase, multiplica por 3, né? Porque vão ser 3 fases. E divide pelo número de canais do motor. Fica fácil aqui, ó. Você pega 256 vezes 3, tudo isso dividido por 24. 256, na própria calculadora já está salvo, ó. Vezes 3, olha aí que é fácil, ó. Dividido por 3. Opa, dividido por 24. Dá 32 espiras por canal. 32 espiras por canal. Então, se o motor é passo 10, 12, no passo 10 vai ter 32 e no passo 12 vai ter 32 espiras também. O quarto passo, agora vamos anotar aqui, ó. Olha aqui para você ver que bacana. O esquema que eu tirei do motor original veio com 30 espiras. Então, bateu o cálculo. Entendeu? Então, a divergência é de duas espiras. Mas esse aqui foi calculado e esse aqui foi tirado do motor. Aqui eu posso ter tirado um espira a mais, um espira a menos. Mas no próprio manual da WEG fala, por exemplo, filma aqui, ó. No passo 10, por exemplo, é bom você colocar 48% das espiras e no passo 12, 52% das espiras. Então, é normal no motor dois polos que a bobininha menor tem algumas espiras a menos e a maior tem um pouco de espiras a mais. Pessoal, olha o jeito que é bom. A gente está estudando, a gente está se aprofundando. Porque são detalhes bobos no motor que você não aprende na oficina, na prática você não aprende, mas que fazem a diferença. É assim que o motor consegue atingir o seu rendimento 100%, um fator de potência menor. Entendeu? Então, eu gosto de estimular sempre os alunos a lerem livros. Entendeu? O fundamento de máquinas elétricas é uma beleza para você ter entendido no motor elétrico. Pega os manuals, lê tudo também. Porque, gente, a prática é muito importante, é muito importante, mas a teoria é mais ainda. É igual eu falo direto. É mais importante você saber o que tem que fazer e o porquê que tem que ser feito do que como fazer. Como fazer, na prática você se vira e dá um jeito. Agora, quando você sabe como fazer, mas não sabe o que tem que fazer, ou você sabe como fazer, mas não sabe o porquê e nem como, aí fica complicado, entendeu? Então, vamos lá. Aqui, gente, já achou o número de espiras. Vou deixar aqui. O motor vai ter, vamos pôr, que eu passo 10, 12. Pessoal, não se confundir. Vai ter. Vamos fazer certo, então. Vamos pegar o número de espiras dos dois canais. Pesas dois vai dar 64. E vamos tirar 48%. Vai dar. Está vendo? Não dá exato. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de cabeça mesmo. Coloca um pouquinho a mais nesse. Coloca, por exemplo, 34 espiras nesse e 30 nesse. Um pouco a mais na maior e um pouco a menos na menor. Beleza? Agora, vamos ver o fio. O fio, você pega. Aqui, olha. Ah, pessoal, lembrando, no cálculo aqui, eu ignorei os paralelos, tá? Porque se você multiplicar qualquer coisa por zero, dá zero. Não tem como dividir zero por nada. Então, se você não for utilizar o paralelo, você simplesmente ignora essa parte aqui do cálculo. O fio, olha o jeito que é simples. Você pega a seção em milímetros quadrados, entendeu? Não, para achar a seção em milímetros quadrados, você pega essa constante que o próprio manual te fornece, que é 7 para motores até 10 cavalos, é 7, vezes K2. K2 é camada única, entendeu? E da mesma forma, você não vai utilizar o paralelo, você vai ignorando isso aqui, olha. Não vou utilizar o paralelo. Então, eu vou pegar o 7 de esquecer, K1, K2, e vamos dividir pela constante, que é 7. Você pega a corrente e divide por 7. Esquece os paralelos. Fica mais simples, olha. 8.52, 8.52, 8.52, dividido por 7. 8.52, espera. Dividido por 7, dá 1.2. 1.2. 1.2 milímetros quadrados. Vou lá na tabela agora. Tabela de fio em AWG. Pode ser onde eu arrumo a tabela aqui, vou te ensinar a arrumar uma tabelinha. Você vem cá no Google, olha. Tabela de fio em AWG. Olha que simples. Tabela de fio em AWG, vem em imagens, vai ter um monte aqui. Se escolher a que mais te agrada, eu gosto dessa daqui, olha. Vamos lá. 1.2 milímetros quadrados. Vamos lá. 1.38 dá o fio 17. Vai ficar entre o fio 17 e o fio 16. Entendeu? Mas como eu sei que o motor veio com 2 fios 19, no 2 fios 19, na verdade, vai estar dando um fio 16, eu posso estar utilizando o fio 16. Entendeu? Pera, estou me confundindo. Calma. 2 fios 19 vai dar isso. Vai dar um fio 16. Eu posso estar utilizando o fio 16 tranquilamente. Porque eu já tirei o esquema. Então, pessoal, por isso, você nunca pode estar levando em consideração somente o cálculo. Tira o esquema, faz o cálculo. Entendeu? Nesse caso aqui, que já veio o esquema do motor, você não precisava nem estar batendo esquema. Eu estou fazendo isso aqui só para estar demonstrando para vocês na prática. Ah, outra coisa. Durante essa divergência do fio aqui, eu estava até pensando que eu costumo fazer esse motor com o fio 18. Ele veio de alumínio. Esse motor veio direto de fábrica com alumínio. Motor sem cavalo, WEG, direto de fábrica de alumínio. E você que está oficina, não quer usar. Esse motor aqui é do cliente meu, por racharia. Por racharia não. Sendo um automotivo gigantesco aqui em Goiânia. Cara, esse motor está lá mais de ano, funcionando no alumínio. Aí vai chegar na suficina queimada. Sem proteção nenhuma. Hã? Sem proteção nenhuma. Ah, a minha esposa lembrou. Sem proteção nenhuma. Ligado direto. Sem proteção nenhuma, funciona mais de ano com o alumínio. Sabe o que ele queimou? Faltou fase. Mas por que você vai colocar cópia no motor nisso? Qual que é a... Porque como você me convence que se eu colocar alumínio nesse motor, ele vai queimar? Vamos raciocinar, né, gente? Então vamos lá. Mas se você quiser continuar trabalhando com o seu cobre aí, jogando dinheiro fora, gastando um material que está em extinção e está caro, você pode estar fazendo a conversão que a gente ensinou aqui no canal, beleza? Então vamos lá. O esquema do motor vai ser, ó, 34 no passo 12, 30 no passo 10. O fio, vou estar utilizando o mesmo fio original do motor. Dois fios 19. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai postando aí mais exemplos para vocês aprenderem como bater o cálculo nos motores. Esse motor aqui, igual eu falei, ele não precisava bater cálculo nele. Não era necessário. Já veio. Feio, faz o jeito que está. O combinador, igual eu falo do meu pai no grupo, Antônio, o combinador é um copiador. Fim de papo. O José também falou nisso daí. O combinador é um copiador. Você não é engenheiro. Você copia o que está e faz o mesmo jeito que está. Mas é bom você saber como as coisas funcionam. É bom você estudar para na hora, porque você vai ser um profissional diferenciado. Chegou o motor, não tem, não tem. Chega na oficina, não tem. O patrão começa a ficar louco. Você fala, não, doutor, calma aí. Eu falo do cálculo aqui. Pronto. E rapaz, o que você aprendeu isso aí no canal da E-automação e manutenção industrial, doutor, para bobinado de deslagem dos caras. Certinho, pessoal? Tamo junto. Obrigadão.